Vilela, Vilela, Vilela Ô peru! O que é isso? É o peru Tá pra ver Nossa, velho Sem maldade verdadeira Mas eu tinha... Cara, é tipo... Cara, eu... Eu acho os stickers dourados mó bosta, na real, velho Fudeu, joga aqui já, Clô Já dá cá, já, viado Ai, caralho, cadê ele lá? Opa, veio de brinde Nossa, meteu o louco Nossa, pega aí, pega aí, pega aí, Lico A cara do peca ali, viado Caralho, Clô Pegou? Ah, não, você não fez isso, Malt Ah, Malt, você tá trolando, velho Sério, velho Você deixou sem arma, Malt Quer começar a smoke? Vem fodendo, velho Vem fodendo Ah, mano, que mentira, velho Voltou, voltou, voltou Nas costas pode ter, filho Ah, não, velho Vamos ganhar o jogo Nossa, achei que esse cara ia ganhar, não É só ele querer, Henrique É só jogar no sprint Deixa eu dar o clique Deixa eu dar o clique Deixa eu dar o clique Oh, louco, tio Tá cheatado Tá cheatado Ai, hein Tá cheatado Que isso 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 Tá me varando Tem caverna e palácio Oi Ai, era pra... O jogo, porra Ele quer narração Quem vai dublar Quem vai dublar Quem vai dublar o jogo Quem vai dublar o jogo Pega a entrada Pega a entrada Pega a entrada Guardiã Guardiã Atirou Matou Errou o tiro Agora morreu Agora Agora morreu 2x3 2x2 2x2 É Nico É Nico É Nico Morreu Segura Segura, segura 1x2 Calma Tela que vai ser lindo Tô telando Não tem como eu telar outra coisa Oh, dá uma essa Não, não Faz show, faz show, faz show Caô Sério? Olha a merda Que aula do suspeito Que aula Ah Oh Certo Legal Devin Certo Trata Tudo É bom F*** É bom F*** É ruim É ruim É ruim F*** 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 Entendeu? Eu gostei Projeto Minha Lama Minha Vida Molecada toda vai ter que jogar mano CS, CS, LoL, Rebel 6, PUBG, tirar a criança das marginalidades, das marginalidades, agora eu sou deputado, certo? É assim que vocês humilham o Hacker, não? Então, isso me gerou um problema muito grande, que é aquilo, velho, meu cu tá doendo, velho, de tanto trabalhar. Não, vou jogar sério, meia-meu. Tá com muita malotava, espera a primeira vez, vamos ver. Meia-meu, mano. Tem um geladeira, geladeira. P90 é o caralho, velho, sério, não, o Fênix eu posso escolher, velho. Vai ser uma Factor New, um P-Blaze, ou a Amber Fade, ou a Glockzinha, velho. Vem em mim, velho, se bem que a minha Glockzinha já é o bicho, velho. Eu quero a Amber Fade, velho, a Amber Fade, a MAC-10 Amber Fade, só quero isso, Fênix. É isso ou não é nada? Ai... Ô louco, padrinho, ô louco, padrinho, olha o que os caras estão de rataria, mano. O que eles estão fazendo? Olha aqui, padrinho. O cara ficou em cima do bagulho. Nossa, rataria purinho. Olha a rataria. Olha a rataria. Ih, caiu. Que isso, velho. Não dá pra acompanhar esse cara não, velho. Ah, isso que você estava falando, de confusão? Vou tomar duas H&M aqui, mas vou matar um. Todo o que o cara faz, velho. Ah... Nossa. Esse round ele não fez, que malandro. Já morri 12 vezes por chat. Acredito. Eu estou com a grenade. Eu estou com a fire. Acredito. Eu estou com a bomba. A bomba foi com a bomba. Os terroristas ganham! Banga, banga, banga! Peguei! Paguei Django! Paguei Django! Cabecinha! Paguei Liga! Bomba, ganhei pra base! Tem um pro... Bomba, bomba! Defalte, defalte! Aiii! Vai voltou, vai tá doido! Doido! Oh! Ah! 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 D Ah, era rápido. Mais um mei, mais um mei! Caralho, que spray é esse, maluco? Spray é esse, maluco? Caralho! Caralho, mano. Porra. Esse baú aí, mano. Menor que um grão de arroz. Tem um miopia, carai. Mais um mei, eu acho. Aumenta isso. Não, não, não. Era um AK. Ah, entendeu. Mei, 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 mei. Agora que... A porra, rola. Subi já, muito rápido, mano. Ó, tá morto. Caralho! Aqui é nóis, caralho! Aqui é nóis! Aqui é nóis, caralho! Cozou essa porra. Acredita não, porra! Eu jogo muito essa balinha. Ah, Glove Case, né mano? Vai. É a última caixa que eu tenho pra abrir. Aqui, vai. E aí galera? Ele é E aí Galera Briga Música